Ok, meio-dia e qualquer coisa do segundo dia, continuamos a fazer trekking, a Maria e a Victoria voltaram para trás, tivemos de subir isto pelos nossos próprios meios e está aqui a Caitlyn, o André e eu, está a ser brutal, vai ser muito fixe, trilha mais ou menos assim, às vezes é bastante pior. Ok pessoal, depois mostro-vos o que é que é o 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 que é.